O que é o Deputado Federal José Silva? Sabem também que eu comecei lá na Limeira do Oeste, na Fazenda Barreira. E como deputado federal, lá no Congresso Nacional, eu defendo a agricultura familiar, os assentados da reforma agrária, que tenha mais apoio na infraestrutura, na logística, na assistência técnica. E, principalmente agora, que o Tonho é o único candidato a vereador assentado que apoia o 45, apoia o Fradi, que é meu grande amigo, companheiro de lutas e de caminhadas. Então, eu quero pedir para você que no dia 2 de outubro, quando você caminhar para as urnas, é preciso ter o seu representante, o representante dos assentados na Câmara Municipal de Campina Verde. Eu peço o seu voto para o Tonho Lato, 14-007. E para o prefeito, Fradique e Doguinha, 45. Grande abraço, vamos juntos. Valeu, Tonho. Com solidariedade a gente muda o Brasil.